Pois é, rapaziada, eu disse pra vocês, o Gustavo Scarpa dando sopa no mercado, isso não ia ficar fácil. O Atlético Mineiro tá em negociações avançadas com o jogador, já falou com o Gustavo Scarpa, mas pelo valor que o Nottingham Forest tá pedindo, pelo jogador, que vamos ser sinceros, inclusive ele é o último, tá? O atual craque do Brasileirão é o Gustavo Scarpa. É bem verdade que ele vai perder esse posto, já que não participou desse campeonato, mas atualmente ele ainda é o craque do Brasileirão, e cara, por esse valor que o Nottingham Forest tá pedindo, 6 milhões de euros, mas que são negociáveis, a gente sabe que pode chegar aí até 3, 4, até 2 milhões e meio de euros, pode ser que, enfim, o clube inglês tope negociar o jogador que tá emprestado pro Olympiacos da Grécia. O Galo já tá em negociações, já tá falando com ele, inclusive tem gente dizendo que já tá 90% certo, mas isso não é negócio fechado. E o Flamengo já tem o Gustavo Scarpa na lista pra próxima temporada, vai tentar um empréstimo com opção ou obrigação de compra depois, junto ao Nottingham Forest, e isso pode, claro, encantar ele sim, se a proposta for melhor financeiramente pro clube inglês. Além de tudo, a gente tem que lembrar que o Palmeiras pode entrar nessa brincadeira também, dependendo do valor aí, a gente pode ter o Verdão entrando no negócio e tantos outros clubes que já mostraram interesse no jogador. O Scarpa é bom de bola, não foi bem no futebol europeu, isso é verdade, não conseguiu jogar na Premier League pelo Nottingham Forest, não se firmou também lá no Olympiacos na Grécia, também é verdade que é pouquíssimo tempo, e o jogador já tem esse interesse de voltar pro Brasil. Um negócio que parecia tranquilo pro Galo, agora vai vendo outros clubes entrarem e pode sim virar um leilão. Nessa brincadeira, pode ser que quem se dê bem seja mesmo o clube inglês, o Nottingham, que pode ganhar até 6 milhões por um jogador que chegou de graça, só com luvas. Brincadeira, né? Obrigado.